O reboot de Hellraiser tá dando o que falar e entrando pra um patamar de um dos melhores filmes do ano. E você, concorda? Hoje trago pra vocês entenderem algumas diferenças entre esse novo reboot e o clássico original de 1987. Então vem comigo! Fala pessoal, meu nome é Michael Maia, seja muito bem-vindo ao canal de Secando. E aí, você gostou ou amou o reboot de Hellraiser? Porque, pô, não gostar eu acho meio impossível, hein? Um exemplo perfeito de como se fazer um reboot de sucesso. E por diversos fatores também, começando por Pinhead, né? Que temos uma mulher como Pinhead, a maravilhosa e estupenda, magnífica Jamie Clayton, que entregou tudo e mais um pouco. Cara, eu fiquei assim abismado com esse novo Pinhead, não só com o Pinhead, mas todos os Cenobitas. Cara, eu posso dizer aqui que é um espetáculo visual. Enquanto eu assistia o filme, eu tinha sensações e sensações, diversas sensações. Então eu fiquei vidrado. Esse filme é uma vida pra franquia que sofreu ainda com alguns filmes ruins ao longo dos anos, a gente sabe. Então eu acho que veio pra dar esse tchan mesmo e pegar uma galera nova, novos fãs. Essa mitologia que eles trouxeram pro reboot foi um acerto sensacional. Ele não perde a essência e ainda segue naturalmente imersivo. Antes da gente falar um pouquinho das diferenças, certifique-se de que você é inscrito nesse canal, que o assunto é só terror, tem pra todos os gostos, é sempre do clássico ao moderno. Então ativa o sininho, o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar vídeo novo aqui. Você vai receber minhas notificações e o melhor de tudo, a gente vai se ver várias vezes por semana. Isso daí é ótimo, né? Deixa o seu like também nesse vídeo, um likezinho que você dá me ajuda muito. Bom, algumas coisas estão diferentes, como eu disse no original de 87 pra esse reboot, e uma delas é essa caixa misteriosa, o Cubo do Lamento, o famoso. Esse cubo que é capaz de invocar os Cenobitas. No Hellraiser original, a caixa sobrenatural é usada pra atrair vítimas aleatórias em forma de tortura dos Cenobitas, um reino sadomasoquista comandado por Pinhead. A caixa apareceu a primeira vez no conto, escrito por Clave Barker, diretor dos filmes clássicos. No conto, essa caixa é descrita como brilhantemente polida, com alguns ativa mecanismos musicais, né? Quando alguém consegue abri-la. No filme original, quando o cubo é resolvido, a pessoa que conseguiu resolvê-lo ali leva um choque. Começam a sair faíscas que precedem a chegada dos Cenobitas. Então vemos aquela chuva de ganchos e correntes, né? Se agarrando a pessoa que tocou ali na caixa, no cubo, o mantendo ali pra chegada dos seus torturadores. Ai meu Deus do céu, como eu amo isso. E agora falando aqui no Reboot, a configuração do Lamento não é diferente só na aparência, não. Ela tem uma forma totalmente nova de capturar aí o seu portador. E é isso que eu mais amei. Eles fizeram de uma forma que, cara, que espetáculo. Esse novo cubo do Reboot, né, mostra a forma diferente que o Pinhead de Jamie Clayton captura suas vítimas, levando a pessoa pra aquela dimensão de tortura, luxúria e dor. Aqui, ao invés de faíscas, o diretor David Bruckner colocou uma lâmina escondida na caixa que corta a mão ali da pessoa, né, que vai mexer e derrama sangue. O seu sangue no Enigma acaba ativando e trazendo os Cenobitas. Essa forma da lâmina, cortar o dedo e assim chamar, né, os Cenobitas, eu achei sensacional. Nesse novo filme, assim como no original também, o cubo pode ser resolvido de várias formas. O diretor, o David, né, ele diz que ele usou bem pouco CGI na criação do objeto. Ele queria o mais realista possível. Cara, fala pra mim, esse elemento em ação, quando as pessoas estão ali usufruindo dele, é muito aterrorizante. Em uma entrevista ao Hollywood Reporter, Bruckner diz, nós tivemos uma abordagem bem prática pra esse filme, que é um elemento da franquia. Tiveram momentos que nos inclinamos pro digital, mas nós tentamos ser bem cuidadosos sobre quando isso aconteceria. No terror, especialmente, o CGI pode tirar a experiência do telespectador. Cara, eu concordo 100%. Aqui tem muito pouco CGI nesse filme. Tanto que a gente viu aí diversas fotos de bastidores, tem até uma cena em específico aqui que dá uma gastura do caramba, e eu achei que era CGI. Não posso falar aqui porque é spoiler, né? Mas não é, eu vi um vídeo de making of dessa cena. Então assim, cara, é espetacular. Um dos principais objetivos do diretor era expandir a mitologia. Foi o que eu falei pra vocês que eu mais gostei. Ele acredita que as suas modificações na caixa ajudaram nisso daí, trazendo uma nova interpretação. Ele ainda diz que são as seis resoluções da caixa, e com elas representam a extensão da experiência humana, que é explorada junto dos Cenobitas. Logo no trailer, a gente já tem uma cena ali, onde tem um caderninho de cada configuração. A personagem, ela lê isso. Desse enigma que traz um conceito diferente. Vida, conhecimento, amor, sensação e ressurreição. Todas estão ligadas à dimensão da tortura dos Cenobitas. Devemos ver como cada um desses elementos é deturpado por eles. E aí, o que você achou dessas diferenças, hein? É óbvio que essa é a diferença maior, né? Envolvendo o Cubo, a sua mitologia, a forma como é chamado Cenobitas. Eu adorei essas diferenças. Pra mim, foi uma coisa que deu um up. Sem contar na grande diferença, né? De Pinhead, como eu falei aqui, que no clássico, no original, é um homem, e aqui é vivido por uma mulher. O que pra mim não estragou em nada a experiência. Muito pelo contrário, eu vi muita gente criticando antes do filme sair. Tenho certeza que quando assistiu, deitou demais. Porque, pô, fala mal, porque é mulher, um Pinhead? Bom, não vamos fazer esse comentário machista do caralho, né? O filme tá foda, Jamie Clayton tá perfeita como Pinhead, e eu vou defender muito sim. Mas e você? O que você achou desse novo Hellraiser? Me conta aqui embaixo. Seus pontos positivos, é claro, né? Eu quero saber o que você mais gostou. Se tem ponto negativo, conta também, quero saber. Vamos conversar, eu adoro ler os comentários de vocês. Pessoal, e é isso. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá acompanhando o vídeo até aqui. Fiquem ligadinho aí no canal de Secando, porque a gente vai se ver muito ainda. E eu conto com vocês, beleza? Grande abraço, valeu, e até a próxima.